Jovem Pan, Morning Show Jovem Pan, Morning Show É uma feira de games É uma feira mesmo É uma feira mesmo, a maior feira de games da América Latina Afinal tá todo mundo lá querendo vender produtos É disposição, né Você tem essa A possibilidade de mostrar os seus novos produtos Pra todo o público E também tem os outros players da indústria ali Todo mundo se junta É uma festança Aliás tem um monte de festa depois também É bacana, viu cara É um negócio que é muito cansativo Mas tem muita energia ali Esse tipo de encontro Eu tinha lá o stand do Omelete Tinha o stand do Omelete Estava recebendo as pessoas ali Pra comentar, jogar E comentar os jogos novos Mas acho que a grande vedete Eu que acompanhei aqui as informações Foi mesmo a rivalidade ali Do Xbox novo com o Playstation 4 Essa foi a grande O grande mote dessa feira Ou eu tô enganado? Ah, foi sim Porque esse momento É o momento de mudança de consoles Chegando Tem uma nova geração Vindo aí Que é o Playstation 4 E o Xbox One E os dois Tavam lá pra ser jogados Pelo público Pela primeira vez Aqui no Brasil Então O stand De um Da Sony E da Microsoft Tavam lado a lado E Cara Filas gigantescas As baladas Como tem que ser Os caras escolhem mesmo Estratégicamente Como tem que ser Você tem uma preferência ou não? Putz Essa nova geração não A geração passada A minha preferência Era pelo PS3 Porque tinha o Blu-ray E eu gosto muito de filme E tal E acho incrível assistir Blu-ray É sensacional a qualidade E o Xbox 360 Não tinha O Blu-ray Só por isso que eu optei pelo outro Mas em termos de jogos Cada um tem seus exclusivos Que são Excelentes Enquanto a Microsoft Tem o Halo A Sony Tem o God of War Ou seja Tem excelentes títulos Pra cada um dos lados E essa nova geração É legal Porque agora os dois Tecnicamente Estão Meio empatados Quase o mesmo Console Com a diferença que o Xbox One Tem Aposta bastante No Kinect No sensor de movimentos Basicamente você vai ficar falando Com a sua televisão O dia inteiro agora E é Sei lá É meio esquisito por um lado Mas depois você começa a curtir Você vai falar Pô Xbox Pô o jogo aí Amigo Olha confesso Quando eu vi meu filho Na sala Fazendo isso Será que ele enroqueceu? Não É um novo É um recurso Olha Vem aqui Vem aqui Dá uma olhada É meio esquisito Eu acho um pouco esquisito Ficar me mexendo Na frente do videogame Eu sou da velha guarda Ficar ali Chacoalhando E falando com o meu videogame Mas sei lá Acho que a molecada Vai curtir E Aí estava bem bacana Essa Essa briga dos dois Ali Super legal E tinha a grande polêmica Que o preço Do Playstation 4 Que foi anunciado Que foi o Brasil De 4 mil reais Tinha promessas De manifestações Porque a internet É muito machona A internet É muito valentona Aí os caras Vai ter manifestação Aí vem pra vida real Vai todo mundo Com nariz de palhaço E nós vamos Vai Chega na hora Tá todo mundo Na fila Bonitinho 4 horas Sem reclamar Pois é E o que as pessoas Se queimaram No sábado Na fila O que eles se queimaram Os caras estavam entrando Tudo molhado De suor Nossa Queimaram de sol De sol De sol E queimado de sol Marquinha Marquinha Cara Tinha marquinha Nossa Uma pessoa dessa Não tem vida social É nerd Vai lá vão vocês Falar dos nerds É nerd O cara fica 4 horas No sol Na chuva Em tudo Pra jogar um videogame Que ele não vai comprar Porque ele não tem dinheiro E acabamos Jogar 5 minutos E acabamos Olha Acabamos de detectar Aqui um fato importante Que pode ajudar Inclusive A PM A PM do Brasil Enfim A PM de São Paulo Especificamente Com as manifestações Não existe nerd Black block Não existe Não existe É fato E pro seu governo Na Comic Con Eu durmo na fila Tá Não mas você é jornalista Você vai cobrir o evento Entendeu Mas é nerd Tem uma barraca Não A gente tinha uns esqueminhas Tem que chegar cedo Pra ficar Tem uma parte coberta Lá na Comic Con Você tem que chegar cedo Pra ficar na parte coberta E tem rodízio na fila Tem um rodízio também Tem um rodízio Não mas é diferente É jornalista Vai cobrir o evento Quer pegar o melhor lugar Eu entendo Agora um cara Que acorda lá E vai ficar 4 horas Numa fila Se queima no sol Pra poder jogar 5 minutos Um negócio Uma pessoa dessa não faz sexo Né gente Vamos combinar Desculpa Você Não nessas 4 horas Não nessas 4 horas Eu me senti Érico Eu me sentiria desafiado Eu também Ela vai ver só Até porque Ele é jornalista É nerd Não Mas ele não ficou 4 horas Mas ele tinha um stand Na BGS Tá bom Mas se eu Não tivesse Se um poste jornalista Quisesse jogar os games Eu também Ai Érico Ai eu te odeio Meu Deus do céu Como eu te odeio Minha oportunidade Justamente é essa Você Espera o ano inteiro É um evento Desse Tem Você tem um evento decente De games no país Que é esse E aí você Justamente Você não vai ter oportunidade De jogar o Playstation Você quer Cara Você quer estar na vanguarda ali Nerd é isso Nerd quer ser o Quer ser o primeiro Quer ser o conhecimento Nerd é um apaixonado Tá bom É Agora Érico É verdade que o Jogador brasileiro Gainer Brasileiro Não é meio Rejeitado Pelos outros Quando tem esse negócio De internet É verdade É no multiplayer É verdade Por quê? É que nem Vocês não viram O Corcute O Brasil Acabou o Corcute O Brasil Foi o Brasil Porque o Corcute Funcionava Ok De repente entraram Todos os brasileiros Porque o brasileiro É muito Passional E quando ele adota Uma tecnologia Ele adota Aquela tecnologia E tem muito Brasileiro na internet E tal Então Pô Os caras Entraram no Orcute Começou a cair direto Porque tinha brasileiro demais Até os caras Se adaptarem Ao volume novo De acessos E tal Não Tudo bem Mas a questão dos games Por exemplo Por que o brasileiro É mal visto? Tem várias coisas Dos games online Tipo Primeiro Falar O cara entrar no servidor E causar Ficar falando português Entrar no servidor E vir Ficar falando português Aí tipo Causa um ruído No jogo Tem muito cheater Que é o cara Que é o cara Que trapaceia Coloca Que entra lá No jogo Pra causar mesmo Pra ficar jogando Granada No seu próprio time Entendi Então os caras Cara Mas é diversão Mas é diversão Os caras sem ter humor Pô Os caras são muito sérios É brincadeira Gente É brincadeira O cara chega pra dar relax É a mesma coisa Imagina o seguinte Você chama um amigo Você tá lá Você tem um grupo Que joga futebol Toda semana E aí você chama um amigo gringo Que gosta de fazer gol contra Vai ficar puto com o cara Não vai Brasileiro é tipo o José Lito O cara gosta Vai dar uma pernada no cara E pronto né Robson Lógico Vai o cara vai jogar Nossa pelada lá De segunda Sagrada Como é que né Não pode jogar Com o matrimônio não É a mesma coisa Pra muita gente Isso é o esporte Do cara É o electronic sport Você entra lá Porque você quer se aprimorar Naquilo Você quer ficar bom Tem gente que ganha dinheiro hoje É verdade Tem bastante gente ganhando dinheiro Não é pouco não E não é pouco não Nossa e tem alguns jogos online Tipo League of Legends Cara as transmissões online Do negócio Atraem mais gente Que final de série de TV Nossa É mesmo Milhões de pessoas assistindo Essas finais Um milhão de nerds Um milhão de nerds Milhões Milhões de caras assistindo Então sabe O negócio tá tomando Uma proporção assim Cara Tem estádio Acho que na Coreia Tem estádio pra videogame Olha só Tem estádio pra videogame Tem cara que joga Starcraft Que é um jogo de estratégia Em tempo real E eles são Assim A qualidade do cara Vai do número de comandos Que ele consegue dar por segundo Pro jogo Que isso Cara A mão do cara parece um Sabe Você nem enxerga Não enxerga E não faz sentido Se olhar de fora também Tem muita sutileza ali Os momentos são muito precisos E agora vocês mulheres Pensem o seguinte É um cara que tem Mãos ligeiras E precisas Vai falar sacanagem Vai associar Tudo leva Mãos ligeiras e precisas Então pronto Pensem nisso Quando vocês forem falar Inteligência É Mãos ligeiras e precisas E voz bonita Que valorizam E que valorizam De um cara ficar feliz Quando tá com uma mulher Porque afinal de contas Valoriza cada segundo Porque afinal de contas Não foi fácil Durante a adolescência inteira Meu Deus Ele mesmo tira o teste Gente Eu posso Passando a régua Érico Então todas essas informações E detalhes Da BGS No omelete.com.br Tem muitos vídeos Lá no Omelete Nós fizemos um vídeo por dia E sexta-feira Entra o nosso grande vídeo Da BGS Lá no omelete.com.br E no nosso canal do Youtube Também Que é o Omelete TV Tá falado Obrigado Érico Pela sua participação Um abraço Valeu Obrigado Até já